Vida e Saúde, começando mais uma vez aqui, juntinho de você. Você está bem aí? Eu espero que sim. Olha só quem está aqui com a gente, a doutora Daniela Cano. Bem-vinda mais uma vez. Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Segunda da mudança, você já sabe que vai encontrar aqui ou a doutora Daniela ou o doutor Luiz Fernando Sela. Eles são médicos do estilo de vida e fundadores da Sol Saúde, parceira aqui do nosso programa. E temos trazido aqui assuntos bastante interessantes. Tudo para que você pratique uma mudança positiva na sua vida. Hoje é dia de segunda da mudança, doutora. E a gente vai falar de um assunto bom. O que a gente vai falar hoje, Tê? É, vem para cá, a gente vai falar sobre como diminuir o uso da carne. Você tem esse desejo? Sabe, já entendeu que ela está atrapalhando a sua saúde, mas não sabe como fazer ou por que deve diminui-la? Então vem para cá que a gente vai falar sobre isso aqui no Vida e Saúde hoje. Não só isso, nós vamos ainda ter um treino bacana por aqui com Tânia Santos, falando sobre como a gente pode fazer em casa um treino de equilíbrio e ainda tem ensopado na nossa cozinha. Olha, doutora Dani, a gente vai trazer essa receita aí justamente para nos ajudar que é possível, mostrando que é possível comer bem sem carne. Que maravilha, hein? Tem que ser. Com certeza, e tem muitas coisas, né, para fazer, Teru? Tem muitas, muitas. Eu vou até explorar esse assunto com você mais já, já, mas eu quero compartilhar agora, doutora, esse verso com você aí de casa. Deuteronômio 28, versos 1 e 2. Pega lá a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí, Deuteronômio, ali no comecinho da Bíblia, você vai encontrar esse livro e lá tem orientações bastante específicas. O povo de Israel estava deixando o país do Egito, onde tinha ficado por muitos e muitos anos, adquiriu um pouco da cultura, e agora Deus estava falando, olha, eu tenho um plano melhor para vocês. E no finalzinho ali já do livro de Deuteronômio, Deus diz o seguinte, olha, Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o verso segue, mas eu vou retomar a partir disso aqui, olha, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Você orou a Deus hoje pedindo bênçãos sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre essas dificuldades que você está enfrentando? Então Deus está dando um recado muito especial para você. Ele está dizendo que as bênçãos dEle vão lhe alcançar, doutora, se a gente ouvir atentamente a voz de Deus. E para a gente ouvir, a gente precisa estar com o tempo, não é preparado para escutar a voz do Espírito Santo. Vamos juntos? Esse momento aqui do Vida e Saúde pode ser um pouquinho da voz de Deus falando para você, mudar algumas coisas da sua vida para receber bênçãos. Vamos juntos? A gente só vai ali e volta já com esse assunto importante para você aqui no nosso Segunda da Mudança no Vida e Saúde. Vida e Saúde está de volta, hoje, Segunda da Mudança. Nós estamos aqui na presença da doutora Daniela Cano, ela que é nutróloga, é médica do estilo de vida, cofundadora da Sol Saúde. Vai falar para a gente hoje sobre um assunto muito importante. Você aí quer reduzir o consumo de carne? Sabe como? Sabe por que é importante fazer essa redução? Então, doutora, a gente está assim com uma montanha de informação de saúde falando, uns falando que não, carne faz bem e outras informações trazendo que não. A dieta vegetariana é a melhor para o estilo de vida, um estilo de vida livre das doenças crônicas como hipertensão, diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares. E aí, a gente está no meio, a gente que é leigo, que não é pesquisador, que não é cientista, que não é médico, a gente fica pode ou não pode, deve ou não deve. É muita informação na internet, né, Teru? E às vezes as pessoas ficam super preocupadas. Mas o que a gente tem visto aí nas pesquisas desde, na verdade, da década de 50 é que as populações que consomem menos carne, elas são mais longevas, elas vivem com menos demência, elas têm menos chance de ter obesidade e sobrepeso, menos risco para diabetes e menos risco para doenças do coração e câncer. Então, são muitos estudos desde 1958 que estão sendo feitos na Alemanha, na Europa, no Japão, em Taiwan, nesses estudos que a gente chama de coorte, que eles pegam lá 100, 200 mil pessoas e vai acompanhando essas pessoas. E é isso que a ciência tem mostrado. Então, por isso está dando essa repercussão de pessoas querendo tirar carne. Pois é, e você aí de casa falando, mas eu cresci, minha avó comia, meu avô comia, viveram até 90 anos, eram super saudáveis. Eu estou já doente, sou nova, sou novo, tenho aqui 40, 50 anos e já estou sofrendo aí com a pressão alta, com colesterol que eu não consigo regular. O consumo de carne, ele é indicado a diminuição, doutora, para quem? Na verdade, para todos nós, porque o problema, né? As pessoas falam isso muito para mim no consultório. Nossa, mas o meu avô comia, a minha avó comia, mas o estilo de vida do seu avô, o estilo de vida da sua avó era diferente do nosso. Eles dormiam mais cedo, eles não tinham tanto estresse, a cidade que eles moravam não era tão poluída, não é? Então, estava tudo diferente. E, inclusive, a carne que se consumia há 40, 50 anos atrás, não é a mesma da carne que a gente consome hoje. Boa, então tem que pensar. E outra, as doenças também não são as mesmas que eles tinham. Nós temos doenças agora, cada vez mais cedo, atacando as nossas vidas e não só matando, mas deixando as pessoas menos produtivas, às vezes numa cama por conta de um AVC, roubando os anos de produtividade, não é? E a gente tem visto também ter cada vez mais câncer em jovens e isso tem me preocupado demais. Câncer era uma coisa em pessoas que, né, depois dos 60, 70 anos, e hoje a gente tem atendido muitas pessoas na faixa dos 20 e 30 já com câncer. E isso é um alerta aí para a humanidade para a gente saber que alguma coisa está errada e a gente precisa tomar as rédeas da nossa saúde. Tá. O programa Vida e Saúde estimula você, incentiva você a fazer uma dieta livre de carne. é base, é base aqui do novo, é um dos pilares aqui do nosso programa. Por quê? O que a carne causa no nosso organismo, doutora, que possa ser tão nocivo produzindo doenças? Então, nós temos os fatores, assim, que já são inerentes à carne mesmo, como a gordura saturada. E a gente já sabe hoje, né, todas as sociedades brasileiras de cardiologia, americana de cardiologia, sociedades internacionais de cardiologia já têm um consenso, né? Você pode achar na internet tudo, que a gordura saturada está associada a maior risco para a doença cardiovascular, porque essa gordura saturada é aquela gordura dura. Sabe aquela gordura dura? Que mesmo que você tira da geladeira, ela está dura? Então, a carne tem essa gordura, né? A carne animal. Não estou falando só de carne vermelha, viu, Teru? As pessoas associam carne com carne vermelha. Então, você está falando de frango, está falando de peixe até... E carne também de porco, não é? Que muita gente usa, inclusive, a banha. Aquela banha é a gordura dura, não é? Que a gente usa, às vezes, tem no balde. Eu lembro que a minha avó usava, né? Ela vinha com um baldezinho, com aquela gordura, aquela banha de porco. E muita gente usa essa banha para cozinhar. Então, essa gordura que é saturada, que ela está dura em temperatura ambiente, imagina na sua pia, vai entupir. E imagina lá nas artérias, lá no coração, lá na sua cabeça, não é? Se entupir no coração, vai dar infarto. Se entupir na cabeça, vai dar o AVC. Então, essa gordura é super problemática. E, além disso, a carne tem muito ferro também. O excesso de ferro, a gente fala que vai dar problema também, porque dá um efeito que a gente chama oxidante. Então, a gente vai explicar um pouquinho aqui, durante o programa, o que é esse efeito oxidante. E também a gente sabe que os animais hoje estão muito doentes, porque para alimentar 8 bilhões de pessoas no planeta, esses animais, eles ficam confinados, eles tomam muitos antibióticos, muitos remédios, não é? E isso pode influenciar, dependendo da carne que você está comendo, também na nossa saúde. É verdade. Você já parou para pensar nesses aspectos? Se você sabe a origem do seu alimento, você tem maiores... Você consegue controlar o tipo de... Vamos falar agora geral, né? Pesticida, adubo e por aí vai. Se você não sabe, a gente está simplesmente entregue para uma indústria que quer mais reproduzir. Exatamente, né? Porque precisa produzir com maior quantidade para alimentar tanta gente e essa alta produtividade que pode prejudicar a qualidade do alimento também. Mas vamos voltar aqui agora para entender dentro do nosso organismo. Existe, você falou aí, né? Que o excesso de alguns nutrientes podem causar um estresse oxidativo, podem oxidar ou pode intoxicar. A gente sabe que, por exemplo, se você tomar muita vitamina por suplementação, a gente pode se intoxicar. É um bom caso para explicar. A vitamina E é um exemplo, né? Que as pessoas falavam, ah, vitamina E é bom, vitamina E é bom. E aí o pessoal começou a tomar a vitamina E, o que aconteceu? Começou a aumentar a incidência de infarto, né? Em pessoas que tomavam acima das 400 unidades internacionais por dia. Olha aí. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a vitamina é boa, mas se você tomar em excesso, vitamina C, por exemplo, é tanta gente hoje com ácido úrico elevado por causa do excesso de vitamina C. Então precisa tomar cuidado, porque o excesso de vitamina vai oxidar ou vai dar problema aí nessa regulação que o corpo tem. Agora, o nosso corpo, ele passa por o estresse oxidativo normalmente, doutora, a gente tem uma imagem de uma célula íntegra, vamos pôr na tela, e a gente tem ela sofrendo aí a ação dos radicais livres. É um negócio difícil de explicar, doutora. É. Porque não é muito físico, não é muito objetivo. É, porque é uma coisa que acontece a nível lá, né, molecular, biomolecular que a gente fala. Então imagina que você tem aí na sua esquerda, né, uma célula super íntegra, que é aquela célula jovem, e essas células estão em constante renovação, o cabelo. A gente corta lá todo mês o cabelo, né, uma vez a cada dois meses, três meses, e o cabelo vai crescendo. Então as células do cabelo estão se regenerando. Mesma coisa com a pele, quando a gente faz a esfoliação, toma banho, aquela pele vai se regenerando, vai morrendo algumas células e vão nascendo outras. Isso acontece no nosso corpo inteiro. No nosso corpo inteiro. É muito lindo a capacidade de regeneração que Deus colocou na gente, né? Então, e o que acontece? Depois que as células vão envelhecendo, naturalmente elas vão tendo esse processo de equilíbrio, não é? De radicais livres com essas vitaminas e minerais que vão tentar combater os radicais livres, que a gente chama de antioxidantes. Mesmo que você coma coisas saudáveis, né? É natural que a gente sofra esse processo de estresse oxidativo por causa do envelhecimento natural que nós temos, que o nosso DNA já vem aí como a genética, né? Que a gente não vai viver para sempre, não é? Então, pode ser que a gente acelere esse ataque dos radicais livres quando a gente tem uma alimentação baseada em muita carne? Exatamente. Com a carne, né? A gordura, coisas gordurosas em geral, o açúcar também pode fazer isso, né? Aumentar a produção de radicais livres, o estresse também que a gente passa, o ar poluído, muita coisa. Mas a carne é um dos fatores, não é? Que vai aumentar, então, a produção de radicais livres, esse estresse oxidativo. Bom, então vamos entender agora como é que uma dieta sem carne pode influenciar positivamente os níveis de inflamação no nosso corpo. Por quê? Se eu entendo que as doenças crônicas, a maioria envolve inflamação, obesidade é um processo de inflamação. Você pode explicar muito melhor isso, doutora. Se eu diminuo, ou se eu tiro a carne da minha dieta, eu estou contribuindo para baixar esses níveis de inflamação? Com certeza, Teru. E esse é um dos motivos também que hoje a ciência tem mostrado, que uma dieta plant-based, baseada em vegetais, elas auxiliam, porque os vegetais e tudo que vem na terra tem os minerais e as vitaminas que o nosso corpo foi criado para ter. Então, quando você vai fazer o exame de sangue e você vê lá a sua vitamina C, ou como que está o seu ferro, da onde vem o cálcio que você precisa, o zinco, o selênio, vem da terra. Então, quando a gente come as coisas que Deus já criou, a gente tem mais vitaminas e minerais que vão funcionar como antioxidantes. E a carne, como eu falei para você, ela é muito boa, mas como as pessoas estão comendo em excesso, então a gordura saturada fica demais. E também o ferro, que é um pró-oxidante. O excesso de ferro, a gente sabe hoje que vai causar, então, a produção de radicais livres, aumenta a oxidação, principalmente nas artérias, que são esses vazinhos onde corre o nosso sangue. Vamos falar, então, dessa ingestão elevada agora, podendo aumentar o risco de algumas doenças que a gente vai trazer aqui. Muita gente não faz essa relação, doutora. O diabetes tipo 2 está também associado ao alto consumo de carne. Explica para a gente essa relação. Que interessante, né? As pessoas que acabam comendo carne, elas geralmente têm mais chance de ficar sobrepeso ou obesa. Sim. E quando a gente está consumindo a carne que tem gordura, principalmente, a gente vai acumulando aquela gordura lá, porque a gordura dentro do corpo é um acúmulo de energia quando você está comendo em excesso. Então, o seu corpo fala, vamos ter mais gordurinha para acumular energia e armazenar essa energia que está em excesso, porque não tem para onde mandar tantas calorias, sem tanta gordura. E aí vai armazenando, armazenando, e esse acúmulo de gordura causa o que a gente chama de resistência à insulina. Seu pâncreas está produzindo insulina e a insulina vai funcionar como se fosse uma chave que vai abrir lá dentro da célula para entrar a glicose e o açúcar dentro da sua célula para dar energia. Porque queimando a glicose, a gente tem energia, não é forma ou ATP que a gente fala que é energia. Mas o seu pâncreas está produzindo insulina e você está cheio de gordura e aí a chave vai tentar lá abrir a fechadura e não consegue. Então tem essa resistência à insulina. A insulina tentando abrir, mas está cheio de gordurinha lá dentro da fechadura e aí ela não consegue atuar. E essa resistência à insulina e o pâncreas vai produzindo insulina, insulina ele vai cansando e aumenta o risco, então, de ter diabetes. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando eu como uma alimentação com muita carne, eu estou meio que estimulando essa superprodução de insulina e aí depois essa insulina vai entender que ela não está sendo eficiente e ela vai parar de produzir, é isso? É o pâncreas, ele vai cansando as células beta do pâncreas. Está sobrecarregando. Fica sobrecarregada. E além disso, porque a pessoa está sobrepeso e obesa, ela está mais inflamada. Então, Teru, imagina, você consome um excesso de calorias porque tem muita gordura, além do excesso de ferro que pode dar oxidação e a gente não falou aqui também, mas nós temos o preparo da carne como você prepara. Se você grelha ou faz churrasco e aí você aumenta o estresse oxidativo das células por causa da produção do preparo, que a gente chama de aminas etereocíclicas ou hidrocarbonos, que a gente chama de policiclos aromáticos, ou HPA, que vai aumentando então essa produção de radicais livres no seu corpo e aí não há minerais e vitaminas e antioxidantes que dão conta. Então, peraí, uma carne no churrasco ela é mais inflamatória, é isso que você está tentando dizer, do que uma carne cozida, por exemplo? É, ela vai produzir essas aminas etereocíclicas que a gente fala, sabe aquele grelhadinho que dá aquele sabor maravilhoso, não é? Produz então essas aminas etereocíclicas, os hidrocarbonos, né? Policiclos aromáticos que a gente fala, HPA, e aí vai aumentar a chance de produzir essa oxidação, esse estresse oxidativo e mais chance inclusive de dar câncer. Por isso que pessoas que comem muita carne elas têm mais tendência a ter câncer inclusive no intestino. Vou virar aqui, porque ela falou do câncer, vou trazer aqui para cá, vamos trazer de novo, Matheus? Porque há alguns anos atrás, não muitos anos, acho que um ou dois anos atrás, talvez três, a OMS levantou essa bandeira muito alarmante para alguns de que os alimentos ultraprocessados ou processados, as carnes processadas, presunto, mortadela, linguiça, salsicha, hambúrgueres, comprovadamente aumentavam o risco de câncer. Eu lembro que surgiram muitas notícias nesse sentido, mas na verdade estudos dessa natureza já vinham sendo divulgados há algum tempo, né doutora? Então é que o que acontece com a ciência é que o que sai de pesquisa até chegar ao público leigo demora cerca de 17 anos para chegar a informação. Então até esse negócio de jejum intermitente, que a carne da câncer já está sendo estudado há mais de 60 anos e hoje as pessoas estão falando disso. Mas é interessante que a relação do câncer, uma das primeiras pesquisas que foi feita foi uma pesquisa chamada Epic Oxford, que foi feita na Universidade de Oxford e eles pegaram 15 países, não é, lá na Europa para estudar e acompanhando as pessoas durante 20 anos. E uma das primeiras associações que eles viram foi realmente que as pessoas que consomem mais carne, elas desenvolvem mais câncer, vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. Outra doença também que é pouco relacionada ou falada sobre, atrelada ao consumo de carne seriam as doenças cardiovasculares, doutora. Mas essa é bastante óbvia agora, depois dessa explicação, porque faz muito sentido essa gordura atrapalhando o nosso sistema circulatório. Exatamente, porque a gordura saturada, como a gente falou, ela vai entupindo as artérias, ela causa um processo inflamatório nas artérias e o ferro também vai oxidando, então é como se a artéria estivesse enferrujando, ficando machucado e quanto mais machucadinho fica, mais ela vai entupindo com mais facilidade. Está danificada, a tubulação está danificada. Exatamente. Agora é o seguinte, o que é considerado um alto consumo de carne, doutora? Isso é importante falar porque é o seguinte, você está falando aí, vocês estão falando de quem come muita carne, eu não como muita carne. Eu sei que existe até um parâmetro de vegetarianismo bastante amplo, o que seria consumir muita carne? Então, a gente precisa saber, depende do peso da pessoa e que carne ela está consumindo. A gente sabe que as carnes de peixe, por exemplo, elas têm menos gordura saturada que a gordura do... que a carne vermelha, mas a gente precisa saber o que as sociedades de cardiologia falam, que a gente precisa consumir no máximo 10% de gordura saturada, mas a gordura saturada inclui não só a carne, é a manteiga, é o requeijão, é o queijo, é a sobremesa, é o salgadinho que tem a gordura trans, então, na verdade, a gente deveria comer o mínimo possível, porque a gente está comendo outras coisas que têm gordura junto, então, esse é o problema, a gente não está comendo só carne, não é? A gente está comendo a carne com, às vezes, na manteiga, às vezes, está comendo o salgadinho lá à tarde, então, o requeijão de manhã, aí faz um pão com queijo, na chapa, então, esse conjunto de coisas é que está fazendo com que a gente consuma um excesso de gordura saturada. Muito bem, existem aí iniciativas, existem projetos muito bacanas, não só da sociedade vegetariana, mas de outros interesses aí, promovendo a diminuição do uso da carne, sabe por quê? Porque quando a gente fala de doença aqui, olha, eu estou falando de gente, eu estou falando da sua avó, da sua mãe, estou falando do seu tio, de alguém que você curte no trabalho, que você gosta de estar perto e que está enfrentando dias no hospital com uma artéria entupida, dias de angústia, porque fez o diagnóstico do diabetes tardiamente, doutora, e agora está com um problema maior nos rins, na visão, no pé. É um sofrimento, é um sofrimento, do câncer também, a gente vê as pessoas, porque se essas doenças matassem, assim, fulminante, tudo bem, causa um sofrimento para a família que ficou, mas para a pessoa que está com essa doença e fica lá sofrendo, 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 é um transtorno para a nossa vida, é uma tristeza, não é? Porque parece que está consumindo a própria vida, então, o que a gente puder fazer para evitar, não é? Para prevenir de ter, melhor. Melhor. Vamos juntos aqui no Vida e Saúde. Eu quero te dar até mais uma oportunidade aí de receber na sua casa o nosso guia de estudos aqui, Fique Leve, porque aqui tem um capítulo específico falando sobre as doenças cardiovasculares, eu vou trazer aqui para você agora, mas além desse capítulo específico, nós temos aqui conteúdo para você entender que a sua vida é muito mais do que diminuir, ela pode ser muito mais se você diminuir o uso da carne e se você fizer uso dos oito remédios naturais, porque é plano de Deus que você viva bem, viva sem doenças, viva sem dor, viva sem sofrimento, mesmo aqui nesse mundo, e se você já está doente, se você já está enfrentando sofrimento, ele também deseja que você viva melhor fazendo mudanças possíveis, lembra do verso que a gente leu de Deuteronômio 28? Ele tem mandamentos, ele tem ordenanças que vão trazer bênçãos para você na área da saúde também. Pegue esse manual aqui, esse guia de estudos que é um verdadeiro manual, leia sozinho, estude, pesquise, vá um pouquinho além, a gente tem referências aqui no final de cada capítulo, deixa eu mostrar de novo, referências científicas, e além dessas referências, nós temos aqui a palavra de Deus guiando esse estudo e trazendo para você uma perspectiva de vida melhor. Você quer? Liga para cá e pede agora o seu, nós temos uma equipe aqui trabalhando, esperando sua ligação, e você vai receber aí gratuitamente esse guia. Pega o telefone, vai lá, o nosso DDD é 12, e o número é 21 27 31 21, dá para pedir aqui também pelo QR Code, você vai ser levado ao nosso site, é só pedir por ali, e se você quiser também pelo WhatsApp, o nosso DDD é 12 982 44 44 49, diga que quer um guia de estudos, fique leve, e a nossa equipe vai dar continuidade a esse atendimento. Outra dica que eu preciso dar para você é sobre a sua saúde. Lá tem, olha, inclusive esse ano a doutora Dani deu juntamente com o doutor Luiz Fernando uma excelente, uma excelente aula sobre duas, sobre desinflamação, não sei se ficou no YouTube, será que ficou salva? A gente vai dar de novo. Ah, vai dar de novo, por quê? Porque, ó, bombou, muita gente assistiu e aproveitou esse assunto de estresse oxidativo, de inflamação, arroba sou saúde no YouTube, sou saúde.com é o site, ou pelo Instagram, arroba sou saúde também. S-O-W, tá bom? Doutora, vamos aproveitar o intervalo agora, porque daí a galera já pode dar uma pesquisada aí, na sou saúde, em qualquer canal que você quiser. Na volta, a gente vai trazer dicas possíveis aí para você baixar esse consumo de carne na prática, é possível. ainda tem treino por aqui, treino de equilíbrio com Tânia Santos e a receita, ó, dica prática para você que vai diminuir o uso da carne a partir dessa semana, é um ensopado poderoso. A gente volta já. tchau. 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 Tchau.